Primeira coisa então, vamos escaldar o bacalhau. Vamos pegar nosso bacalhau aqui, ó, água fervendo. Vamos pôr o bacalhau aqui. Tampa. E vamos lá. É super rápido isso aí, tá? Vamos usar esse prato aqui mesmo. Isso aqui vai o quê? Cerca aí de um minuto, no máximo, tá? Pra ele dar aquela mudada de cor, a gente já vai retirar. O que que acontece aqui? Se quanto mais tempo eu cozinhar, mais o bacalhau vai perder líquido. O líquido que eu pus na hidratação dele. Que você quando faz a de salga lenta, você não tira só o sal do bacalhau. Você reidrata o bacalhau. Então, o que eu tô fazendo aqui, ó, é uma fermentada rápida mesmo. Sai o restinho do sal. E vai deixar soltando as medalhas, ó. Já tá abrindo pra soltar as medalhas, vão tirar. É super rápido assim mesmo. E já foi o suficiente pra deixar uma boa quantidade de sabor nessa água. Enquanto ele tá aqui, ó, esse é um bom truque, hein. Enquanto ele tá aqui quente ainda, ó. A gente joga um pouco de azeite. Pra ele absorver azeite aí entre as medalhas. Ah, vamos... Vamos trocar de panela nesse fogo aqui agora. Vamos tirar essa. Que eu vou usar esse caldo. Deixa ela aqui. Esse caldo, lógico. O parmandier lá na França é feito com o caldo do bacalhau. Claro que não. A gente não sabe com o que que vai fazer. Né? Então, é... Mas no caso aqui hoje, ao invés de colocar água, nós já vamos trabalhar o nosso purê com o gostinho do bacalhau. Hã? Nosso purê já vai pegar o gostinho do bacalhau que ele deixou ali naquela água. Então vamos aqui agora, ó. Onde nós vamos fazer o parmandier. O que é o parmandier? É um purê... De batatas. Tinha um cara que se chamava parmandier. Na França. E esse cara... Era agrônomo. E trabalhava com batatas. Com o plantio de batatas e tal. E ele criou um prato que valorizasse a batata. Para fazer as pessoas consumirem mais. E aí ele fez essa batata com alho poró. O alho poró é uma maravilha. Para passar um gosto mais adocicado para as coisas, né? Mas para ele ficar bastante adocicado. A gente precisa... Dar uma refogada. Vocês viram que eu não vou usar a parte bem mais verde hoje, né? Normalmente utilizo ela também. Mas... Como eu vou processar... Como eu vou processar... O tom não é esse aí. Vamos lá. Rapidamente aqui. Refogar. Vamos refogar aqui o alho poró. Enquanto ele vai refogando aqui, ó. Vou mostrar como eu cortei a batata. A batata, ó. Picada. Cortei ela em três. Fatias grossas. Aí em três novamente. E piquei. Tá? Cubos. Só isso. Deixei na água para não escurecer. Retirei a água agora que é a hora de passar ali. Vou até pôr meu óculos aqui para ver. A murchada do alho poró. Não pode tostar. É uma murchada, murchada mesmo. Dois minutos, tá? Em torno de dois minutos. É o que leva para ele dar essa... Essa boa murchada aqui. Aí vamos fazer o quê? Deu essa murchada? Entramos com as batatas. Vamos dar uma pimentinha. Tá bom de pimentinha. Deixa eu dar a primeira salteada aqui. Aí, agora, a gente tem que ver como é que ficou de sal essa água aqui. Antes de pôr sal no bacalhau. Antes de pôr sal no purê. Apareceu, mas tá bem levinho. Então a gente pode pôr um pouquinho de sal aqui. Aí tá bom. Mais uma mexida. E agora, água. Para cozinhar. A batata já quente assim, refogada, cozinha muito rapidamente, tá? Não vou pôr água demais. Porque eu também não quero ter que tirar. Eu quero processar isso aqui dentro. Tá? Ele vai aí devagarzinho. Vamos fatiar o alho. Que é onde eu vou fazer. Vou aproveitar para fazer o nosso refogado. Ainda tem que fazer um refogado de bacalhau. Prato fácil, hein? Fácil. E legal. Deixa ele aqui que ele já já vai junto com a cebola. E a cebola eu cortei de que maneira? Bastante cebola. Nós vamos murchar ela bastante. Corta ao meio. E fatia. E o bacalhau. Que a gente vai lascar. O que nós vamos fazer do bacalhau? Tirar os espinhas. Com muito critério aqui. Quando a gente serve bacalhau com espinha. Eu gosto muito de servir bacalhau com espinha e tudo. Com pele, com espinha e com tudo. Mas não nesses casos, tá? Quando você põe um filé grande de bacalhau para grelhar. Ou coisa do tipo. Aí tudo bem. Mas nesse caso aqui não. Nesse caso a gente tem que. Achar todas as espinhas realmente. Até por isso eu estou fazendo com a parte do lombo. Porque eu acho com mais facilidade, né? Só tem um jeito de achar as espinhas, tá? É você ir apertando. Com as mãos e realmente localizando. Essa hora aqui. Também não adianta você ser pão duro demais, tá? Se você tentar aproveitar demais aqui. Você pode acabar deixando espinhas. Então. Lascadão. Não é desfiado. É lascadão. Como é que está a batata ali? Cozinhando. Aí. Mais um último pedaço aqui. Esse que nós estamos usando aqui. É um lombo de macrocéfalos. Que é o macrocéfalo. Aquele que tem a cabeça desse tamanho, né? Macrocéfalo. Quando você vê aquele arco muito grande lá na ponta do bacalhau. Depois vem formando o bacalhau. Ele é o macrocéfalo. Ele é mais claro. O lombo é muito alto. Mas não solta as medalhas tão bem quanto o gadozmorua. O gadozmorua é o melhor de todos eles. É bem mais acastanhado. Mais saboroso. E solta mais medalhas. Mas para esse prato aqui. Ó. O macrocéfalo vai muito bem. Para esse e para muitos outros. Se eu quisesse mais desfiado. Ou mais fino. Para um arroz. Para um risoto. Para alguma coisa assim. Eu poderia usar o site. O link. Ou o zarbo. Todos eles são muito saborosos. E agora ainda tem algumas novidades aí. Que estão fazendo igual o bacalhau também. Vamos lá. Azeite. A gente sempre aproveita. Para pôr um pouco de azeite no bacalhau. Bom. Vamos ver então como é que está aqui. Nossa batata. Tá. Já engrossou bem. Já está. Derretendo. Mas. Por via das dúvidas. Vamos tirar uma. Para ver como é que está. Ó. Ela tem que estar bem. Amassando. Sem precisar fazer esforço. Tá boa já. Então vamos tirar. Para ela esfriar um pouco. Antes da gente processar. Tá. Deixa ela ali quietinha. Enquanto isso. Vamos fazer o que aqui. Azeite. Uma boa quantidade de azeite. Que agora. Está na hora da cebola. Fogo alto. Vou dar uma boa dourada. Nas cebolas. Vou pôr nelas aqui. Uma pitadinha. De pimenta também. Sal eu não vou pôr. Porque elas vão estar em contato. Direto. Com o bacalhau. Esse trabalho aqui. Agora ela vai. Murchando devagarzinho. Na hora que ela estiver no meio ponto. Eu vou. E adiciono. O alho. Junto com o bacalhau. Enquanto isso. Vamos trazer para cá. Nossas batatas. Vou ali acender o forno também. Está na hora de acender o forno. Isso aqui é um prato que vai para o forno daqui a pouco. Forno alto. Torno aí. 220 graus. É bacana. E aí está na hora da gente processar isso aqui. Ver como está a cremosidade. Se precisar colocar mais um pouquinho de água. Ou não. Então vamos lá. Reprocessou até que ele. Chegasse nesse ponto aqui. Um creme de batata com alho poró. Bem legal. Aí está na hora de fazer o que? Um pouquinho. De farinha de rosca. E vamos lá. Beleza. Vamos dar a nossa cebola aqui. Murchando. Ó. Nossa cebola dourando. E... Murchando. Pouco mais só, hein. Também não vou... Aqui agora é o seguinte. É... A cebola... Vai para o forno junto com o bacalhau. Se por acaso ela estiver com muito líquido. Quando isso ferver esse líquido vai subir. Tem problema? Não. Não tem problema. Só que vai ficar um pouco mais líquido. Então uma secada a mais aqui. Tá. Se a gente der uma boa secada aqui. É importante. E isso aqui leva aí uns cinco minutos. Passado aí esse tempinho, ó. Está a nossa cebola no ponto. Então vamos lá agora. Colocar o alho. No momento que o alho não é para queimar de jeito nenhum. Só dá uma boa esparramada no alho aqui para não ficar junto, tá? Nossa. Pouco alho. Quem gosta de muito alho pode pôr bastante. Nosso bacalhau. Ó. Absorveu bastante daquele azeite que a gente colocou. Já mandamos para cá. Vamos ver. Coisa linda. Delícia, hein? Bacalhau com alho e cebola. Tá pronto, tá? Esquentou um pouco. Desligou. Tá pronto. Vantagem do prato. Você pode parar exatamente aqui. E aí vai para a sua festa se divergir. Tá? Todo mundo já ajeitado e tal. Daqui a pouco a gente fala, vamos servir? Vamos servir. Forno ligado, né? Não vai desligar o forno. Se o forno estiver frio, complica tudo. Forno ligado. Esse aqui no fogão. Esse aqui ali do lado do fogão. Atravessa onde você vai servir aqui. Eu fiz uma pequenininha. Você faz uma grandona. Vamos servir? Vamos. Você vem aqui. Pega esse aqui. Arruma no fundo. Põe bastante. Por travessa grande, se faz bastante. E põe bastante. Mais um pouco. Não vai dar tudo aqui. Se não, fica um pouco para manter também. Bom, vamos pôr tudo, vai. Como sempre eu faço isso, né? Eu finjo que vou deixar um pouquinho e completo. Aí. Apertar. Apertar. E aí vamos lá pôr agora. O parmentir. Beleza que ficou isso aqui, hein? Ó. Espetáculo. Estão vendo? Ele tem que ficar macio para esparramar com facilidade. Dá para pôr um pouquinho? Acho que dá, hein? Travessa parece pequena, né? Hã? Aí. Suficiente para não vazar. Tá? Caiu esse aqui. Não deu para resistir. É muito gostoso. Hã? Muito, muito gostoso mesmo. Dá uma batidinha. E aí vamos lá. Para gratinar. Queijo combina com o bacalhau? Claro que combina. Nessa situação aqui. Você não vai assar um filézão de bacalhau e botar uma mussarela em cima. Também depende. Hoje fazem tanta coisa, né? E recebem os mais diversos prêmios, né? Quem faz isso, não é mesmo? Ontem eu vi um petit gâteau de feijão com chocolate. Foi ao extremo, não foi? Hã? E aí? Vamos dar uma limpadinha na beiradinha aqui. Para não queimar, né? Assim. E aí, ó. Isso aqui vai para o forno. Pré-aquecido. Uns 15 minutos. Se você quiser guardar de um dia para o outro, você também pode guardar. Espere esfriar. Cobre com papel filme. Põe na geladeira. Só que aí você não pode pôr no forno super aquecido. Você vai ter que deixar o forno baixo por uma meia hora e depois aumentar para gratinar. Porque você vai precisar aquecer o prato, tá? Nesse caso aqui, o prato já estava bem morno. Nós deixamos ele aqui nessa panela e o outro naquela panela. Então ele está bem morno. Então daqui para o forno, realmente, é só o gratã. E isso aí vai ser ele 10 a 15 minutinhos. Bom, passados aí os 15 minutinhos, então, eu já desliguei o forno. E... Olha só que espetáculo. Beleza, ó. O que sempre é bom fazer? Sempre é bom deixar dar uma descansadinha, né? Antes de servir. Ah, então, eu desliguei ele, deixei ele no forno desligado um pouquinho de tempo. Deixa eu limpar a beiradinha aqui. É aquilo que eu falei, a gordura sobe, ó. É a gordura do queijo isso aqui, tá? Aquele queijo que eu pus aqui em cima, ele soltou essa gordura aqui. O parmesão tem a gordura. Aí, vamos servir um pedaço? Ó, eu tenho a capinha aqui em cima. Por isso que eu tô cortando, ó. Que ela pode atrapalhar a gente na hora de servir. Que ela realmente faz uma capa de parmesão, né? Que delícia! O que que aconteceu? O pão, junto com a batata, a farinha de rosca, ela deu um pouco mais de firmeza na cobertura. O queijo gratinou, ficou crocante. A cebola tá adocicada, o gosto adocicado, combinando com o salgadinho do bacalhau e do parmentier. Prato muito bonito. Que dia efeito! Tô falando aqui com a boca cheia d'água, de tanta vontade que eu tô de comer isso aí. Muito bom pra você fazer agora nas suas festas ou em qualquer ocasião. Porque o que a gente quer é que você coma bem e beba bem pra ser muito mais feliz aqui cozinhando o chefe da época. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti